Nós deixamos uma carteira em uma praça de Vitória e junto com ela uma surpresa. A Val acredita que boas ações podem mudar o mundo. Ela encontrou essa carteira e ligou para devolvê-la ao seu dono. O que ela não esperava é que a carteira fosse do próprio Papai Noel e que com esse gesto de carinho, seu Natal fosse transformado pelo poder do bem. E para a surpresa da Val, ela vai passar o Natal com R$ 2.018 na conta. Em 2018, queremos compartilhar ainda mais o poder do bem e fazer do Espírito Santo e do mundo um lugar melhor. É sério? É sério. Gente, muito obrigada. Acredite no poder do bem.